Backstage TV E aí E aí Amém. 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 O que você sabe, eu sou uma pessoa Como a ideia de você Você está lendo, você está lendo Eu sou uma espelha, eu sou uma espelha Eu sou uma espelha, eu sou uma espelha Eu sou uma espelha, eu sou uma espelha Eu sou uma espelha Insoém Insoém Sáts mi Insoém Sáts mi Insoém Insoém Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.